Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada É só couro, só porradão, só porradão do útero Esse é o meu baro DJ Magro, porra Ela joga rapida com força, vamos no avião te falo legal Sou canibal, 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 carrebento, tá bunda no sexo, texano, texano Sou canibal, 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 carrebento, tá bunda no sexo, texano Sou canibal, 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 carrebento, tá bunda no sexo, texano Sou penetrado na tua mocita Sou canibal, 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 carrebento, tá bunda no sexo, texano Sou canibal, 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 carrebento, tá bunda no sexo, texano A novinha se revela, presta atenção que ela se revela, vai Pega o zão, 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 É só couro, só porradão, só porradão do útero. Esse é o meu baro DJ Magro, porra! Ela joga rapida com força, vamo no avião te falo legal. Sou calibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo, sexo, sexo não. Sou calibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo não. Sou calibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo não. Sou calibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo não. Sou calibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo não. A novinha se revela, presta atenção que ela se revela vai. Pega, pego, cheiro, pega, 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 cheiro. É o DJ Magro, porra! Sou uma modelão, caralho! Mas o céu é o da 17, sucesso com a mulherada